Uma Voz Mostrar o amor, aliviar a dor, vem me dar amor Essa Voz não me abandona, ilumina o meu caminho Vem pra me guiar, vem me consoler, vem me dar a direção Onde quer que eu ande, ele estará comigo Parceiro de todas as horas, meu melhor amigo Sei que não estou sozinho, tu és o meu Senhor Ore por mim, Jesus Cristo, o protetor Uma Voz tem lá do fundo, vem dizer que há esperança Vem mostrar o amor, aliviar a dor, vem me dar amor Essa Voz não me abandona, ilumina o meu caminho Vem pra me guiar, vem me consolar, vem me dar a direção Onde quer que eu ande, ele estará comigo Parceiro de todas as horas, meu melhor amigo Sei que não estou sozinho, tu és o meu Senhor Ore por mim, Jesus Cristo, o protetor Ore por mim, Jesus Cristo, o protetor Onde quer que eu ande, ele estará comigo Onde quer que eu ande, ele estará comigo Onde quer que eu ande, ele estará comigo Obrigado.